Adriano falando, o goleiro reserva é o Vitão Paredão do Bregafor, então temos o Renato e o Vitão Paredão, tem que ter um nome de respeito o goleiro, né? Dentro do passe a freio, recuperação, chute pro gol, golaço! GOOOOOOOL! Gol do Bregafor, tálico, 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 hein, o Paulinho? Golazo do tálico, acabou de entrar na partida, né, e como que veio esse gol? Através de um, ó, lá vem de novo, abertura na ponta direita, vem ele, cortou, caverna, bateu pro gol, pegou, soltou, a bola entrou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Bregafor, Vitinho! Entregue, disposição, não faltam, bola pro meio, bate e rebate, caverna, manda pro alto, toque de cabeça, bola tocada pela ponta, volta mais uma vez, vai trocando passes ali o Neto, balançou, pé esquerdo, bateu com a bola em cima da bregação, e o contra-ataque é do Bregafor! Ó, carregou pelo meio, caverna, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bregafor! Vai brigar o Jé de Gol, pouco mais de 15 minutos, recuperação, abriu, Jé de Gol, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Bregafor! Hoje tem gol do Jé de Gol, Jé de Gol, foi na rede, o camisa 11, faz o quarto! Aqui o Vini, bora tocar na frente, Vini de novo, bom passe na ponta direita, claro e over, chute pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Sorriso! Pancada, acho que foi do Neto, a bola sobrou, soltou uma bomba de pé direito! Apertar, sufocar o time do Bregafor nesses instantes finais. Passou, dominou, Matheus, Matheus, jogou pra fora! Perde mais um gol, Matheus. Porém, mais uma bola, bem, olha... Olha o lançamento, é gol! GOOOOOOOL! Do Bregafor! Foi o Teteu, né? Pra mandar a bola pro fundo do gol, hein, Paulinho? Na tela do Matheus, o goleiro linha da equipe do Sorriso melhorou bastante. Olha o Caroço, que lindo o lance, Matheus dominou, bateu! GOOOOOOOL do Sorriso! Matheus, depois de uma jogadaça no Caroço!